Música Tomara, boni tomara Sangho, ame tomara Sangho, jo te fé Usuma nico, kabefe Kabefe, bonete, kelete, siki Sangho, jo te fé Mania un cor, kubifè Kubifè, bonete, koldo, tes siki Mombata, bon okana Sangho, ame tomara Sangho, ame tomara Sangho, ame tomara Sangho, jo te fé Sangho, ame tomara Sangho, ame tomara Kabefe, bonete, kelete, siki Sangho, jo te fé Malu, moco, kabefe Kabefe, bonete, kelete, kelete, siki Sangho, ame tomara 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 Mata por lágrima, se a amazônia é de lágrima Mata por lágrima, se a amazônia é de lágrima Mata por lágrima, se a amazônia dê lágrima No sé eu quero, se a amazônia é de lágrima Mata por lágrima, se a amazônia é de lágrima Amém. Amém. Amém.